Bom dia, eu sou Zé Luiz Carvalho, obrigado Christian. Estou aqui representando a NETCOM, tentando apresentar para vocês o que a gente faz. A NETCOM é uma empresa que faz sistemas para a área de saúde. O nosso objetivo é integrar planos de saúde com seus beneficiários e com seus prestadores de serviço. A gente tem uma história desde 2005, quando criamos a empresa. Em 2007, nós lançamos um primeiro produto gratuito, está no ar hoje ainda, com 10 mil médicos usuários cadastrados. Depois, fechamos parcerias estratégicas com a sociedade médica, somos parceiros hoje das principais sociedades médicas brasileiras. E, em seguida, com o aporte do Fundo Horizonte I, em 2011, nós começamos, no final de 2011, no princípio de 2012, nós começamos a ter, a virar a coisa para ter um enfoque comercial. No primeiro momento, o que a gente queria era ter presença de mercado, era ser reconhecido no mercado como um player e ter a tecnologia, criar a tecnologia necessária para que ela fosse interessante para os nossos futuros clientes, que hoje são os planos de saúde. Eu sou o CEO da empresa. O Galino, uma pessoa com alta experiência no mundo, nem média, é o nosso diretor comercial. O Ivarte é o nosso diretor financeiro administrativo, com uma larga experiência no setor de TI. Nosso conselho é formado por pessoas com... Nós temos até o prazer de ter o Marcos da Corinthians aqui, que é o presidente do conselho, está presente. E nós temos pessoas de marketing no conselho, pessoas da área médica e pessoas da área de saúde, como um todo, pessoas com uma grande experiência que nos ajudam no dia a dia da nossa operação e no nosso posicionamento estratégico. O mercado em que a gente trabalha. O mercado nosso é o mercado de saúde, mercado basicamente das operadoras de plano de saúde. É um mercado que está em contínuo crescimento, nós temos agora, nós temos um gráfico ali até 2011 e nós temos que notar que de 2012 para frente, isso pode até aumentar essa curva, essa curva pode subir em função da adesão das classes C e D, que está começando a acontecer, da classe E também, que vai acontecer para frente. Nós temos hoje 47 milhões de usuários de planos de saúde e temos, ou seja, 20% só da população brasileira, já tem um longo caminho pela frente. E em 2011 o setor faturou quase 90 bilhões de reais. O nosso principal foco são as transações. O que são transações? Transações são comunicações e uma conversa entre as operadoras, os beneficiários e os prestadores de serviço. ou seja, eu vou no médico, eu fiz um agendamento já usando, vamos pegar um cliente que tenha toda a nossa plataforma. Eu vou marcar uma consulta num dos prestadores de serviço desse cliente, usando a internet, ou usando o call center, ou ligando para a secretária, tudo através do nosso sistema. Marcada a minha consulta, eu vou comparecer ao médico que vai preencher o meu prontuário e o médico usando o nosso sistema, ele vai buscar autorização para que eu possa fazer aquela consulta junto ao plano usando o nosso sistema, ele vai verificar a minha legibilidade, ou seja, se eu paguei o plano e se eu posso ser atendido também usando o nosso sistema, ele vai pedir exames usando o nosso sistema, esses exames vão ser pedidos ao laboratório, a pessoa vai, eu vou, eu que sou o paciente, vou marcar esses exames usando a secretária do médico que vai usar o nosso sistema, já vou sair do consultório do médico com os exames aprovados pela operadora e marcados, e quando esses exames ficarem prontos, eles vão ser colocados no meu prontuário, o médico vai ter conhecimento absoluto deles lá. E digamos que eu tenha que ser encaminhado por esse médico, por um outro médico, que vai me atender com outro posicionamento mais especial, um médico mais especializado. Esse médico mais especializado já vai ter todo o meu prontuário que foi gerado por aquele primeiro médico que me atendeu, se o prontuário tivesse sido compartilhado, como a gente está fazendo em algumas operadoras. Para que a gente possa fechar esses números que nós vamos ver para frente, nós temos uma, isso aqui são dados da ANS, que é o órgão que regula o setor de saúde, a estatística de utilização é de 5,6 consultas, cada beneficiário de plano de saúde faz em média 5,6 consultas anos, e 17 exames anuais por beneficiário. São dados da ANS de 2011. Bom, levando em conta, então, o número de beneficiários, a média de consultas, e pegando, que, então, isso gera uma média de 12 transações por consulta. Que o preço dessas consultas, dessas transações, desculpe, varia entre 10 e 90 centavos, dependendo de uma série de fatores, o porte da operadora, a operação como ela é conduzida, nós temos um mercado potencial só de transações de entre 1,1 e 2,2 bilhões de reais ao ano. Isso em valores atuais. O que o nosso sistema oferece para as operadoras de saúde? Redução de custos de comunicação, nosso sistema faz a forma mais barata de comunicação entre a operadora e seus prestadores, evita procedimentos duplicados, melhora a qualidade do atendimento, melhora o relacionamento da operadora com seus clientes, porque vai dar a eles um melhor atendimento, uma melhor qualidade de prestação de serviço. Para as clínicas e médicos, organiza o seu consultório, organiza a sua clínica, organiza a sua administração financeira, otimiza seus processos, reduz o prazo de recebimentos. E para o beneficiário, ele tem um aumento da qualidade do seu próprio atendimento, e os dados também, como são deles, estão na web, nós temos, são todos web, ele tem a portabilidade do seu prontuário para o médico, se ele quiser trocar de médico, ele tem a portabilidade do seu prontuário na web. Nós temos concorrentes, obviamente, e o que a gente procura é ter uma plataforma que atenda a todas as necessidades desse percurso que eu falei com vocês aqui, que a gente quer cumprir entre os nossos clientes, os seus prestadores de serviço, os seus beneficiários. Comparando com os nossos clientes, nós temos uma plataforma completa, e os outros clientes não têm essa plataforma completa, normalmente têm pedaços dessa plataforma. Nós temos um modelo de negócio escalável, que pode atender a diversos tipos de clientes sem perder a escalabilidade, e hoje a gente já tem todos esses clientes aqui, que representam nada mais, nada menos que 8% do mercado. Nós conseguimos 8% do mercado nacional em um ano. Essas operadoras têm 3,7 milhões de beneficiários. E nós estamos prospectando, no mapa do Brasil, vocês podem ver os estados em azul, são os estados onde a gente tem contrato assinado. Os estados marcados em verde escuro são os estados em que a gente tem uma ação comercial que já está praticamente gerando contratos, as coisas estão bem avançadas. Os estados amarelos, também estamos tendo ações comerciais, mas as coisas estão mais atrasadas. E todos esses aqui são clientes em prospecção em diversas fases, em diversos andamentos de negociação. Nós queremos um aporte de 4 milhões. A própria Confrapar, que através do fundo Horizonte I, investiu na gente há um ano atrás, vai participar desse aporte, já temos um segundo partícipe, estamos buscando o terceiro participante para completar a nossa cota de 4 milhões, que vai ser investida basicamente metade em marketing, porque a gente quer, nós temos 10 mil médicos cadastrados, temos 24 mil médicos naqueles planos que eu mostrei para vocês, que são os nossos clientes, então nós temos 34 mil médicos no sistema e a gente quer crescer isso verticalmente. Então, a nossa maior verba é de marketing, nós temos 20% para despesas operacionais, 10% para uma melhoria do nosso produto e 20% na área comercial, para despesas diretamente envolvidas com comercialização. O que a gente quer fazer? A gente tem então, em 2012, nós temos 8% do mercado, queremos passar isso para 35% em 2017. Nós conseguimos, esse número pode parecer exagerado, mas a gente conseguiu 8% com esforço comercial mínimo em 2012 e a gente quer implementar isso com muita força para poder realmente chegar nos 35%. Isso não quer dizer que esses 35% de clientes vão usar toda a nossa plataforma, mas algum do nosso pedaço da plataforma vai ser usado. Nós temos agendamento online, nós temos prontuário eletrônico, temos compartilhamento de prontuário, gerenciamento de consultório, uma série de ferramentas que podem ser usadas em conjunto ou separadamente. E o nosso objetivo, ali no caso das transações, é chegar a 16,5% dos nossos, 35% do mercado usando as transações. Ou seja, a gente quer ter 5,3% do mercado nacional de transações em 2017. Isso vai gerar, você pegando aqueles valores, juntando essa história toda, nós vamos chegar, então, num faturamento de 2017 de 150 milhões com lucro líquido de 43 milhões, com essa escala de crescimento. Nós temos aqui um roadmap para seguir, está certo? Tanto de todas as partes, pesquisa de desenvolvimento comercial, marketing operacional. E a nossa estratégia de saída, nós temos ativos, hoje já temos ativos valiosos, há estimativos no mercado para o custo de captação de médico em torno de 250 dólares, nós temos 10 mil médicos captados na ferramenta gratuita, mais 24 mil médicos nos nossos clientes. E nós temos, então, a nossa tecnologia e temos o nosso market share. Então, nós temos clientes potenciais, o mercado de saúde é um mercado, como os senhores conhecem, é um mercado muito ativo, um mercado que está sempre tendo aquisições. Então, a nossa estratégia de saída é, a nosso ver, uma estratégia fácil de ser cumprida. Muito obrigado. Era isso aí que a gente ia dizer hoje. Muito obrigado, galera. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto